E os imigrantes vão finalmente ter um estatuto próprio de investimento direto. O estatuto do investidor imigrante foi esta manhã aprovado na 1ª e 4ª Comissões Especializadas do Parlamento. Com este estatuto, o investidor imigrante terá benefícios e incentivos fiscais, incentivando também o investimento do cabo-verdiano, que vive fora do país e que quer investir em Cabo Verde. Num ambiente de discussões consensuais, os deputados da 1ª e 4ª Comissões Especializadas do Parlamento aprovaram na especialidade os 28 artigos do projeto de lei que estabelece as normas que regulam a realização do investimento direto dos imigrantes em Cabo Verde. Um projeto de lei apresentado pelo deputado do MPD, Emanuel Barbosa, com o firme propósito de atrair o investimento dos nossos imigrantes. No final, uma satisfação evidente com o resultado das votações, aguardando-se agora pela votação global final na plenária. Hoje podemos quase que celebrar, porque estamos aqui a dar aos nossos imigrantes um grande instrumento para se investirem em Cabo Verde, num quadro especial, o que também constitui para Cabo Verde uma oportunidade de atrair mais investimentos, criar mais postos de trabalho, mais rendimentos para as pessoas e ter aqui um impacto grande na nossa economia. E algumas questões específicas, nomeadamente a criação do balcão único do investidor imigrante, que é um instrumento para um tratamento célebre, portanto, as pretensões dos nossos imigrantes, além de também na matéria de importação de bens apetrechos da residência, materiais para acabamento da primeira residência, além dos incentivos fiscais e benefícios fiscais no quadro do investimento propriamente dito. Pontos de vista corroborados pelo deputado do PSV pelo Círculo da Europa e resto do mundo, porque, afinal de contas, é um imperativo nacional atrair o investimento externo, particularmente da nossa diáspora. É um grande passo para os nossos imigrantes e para Cabo Verde, que é uma nação global. Quais são os ganhos? Em primeiro lugar, a atração de investimento dos imigrantes em Cabo Verde, tendo um quadro que favorece esse investimento, que, no fundo, é o pulo horário da otimização dos recursos de investimento dos imigrantes em Cabo Verde. Agora, o projeto de lei sobe a plenária para aprovação final global para todos os deputados disserem da sua justiça.